Hei, hei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje vou recriar alguns looks do Instagram para vocês. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Backstory, basicamente eu comprei umas botas militares porque eu achei-as muito giras e já há algum tempo que queria comprar e sinceramente apaixonei-me totalmente por elas e comecei à procura no meu Instagram de algumas inspirações. Escusado será dizer que consegui encontrar alguns looks mesmo com botas militares que eu adorei, que queria muito experimentar com vocês, mas também alguns looks que eu olhei e pensei, isto se calhar faz sentido com botas militares. Por isso o objetivo deste vídeo vai ser, obviamente, pegar um bocadinho no meu estilo pessoal, mas também incorporar algumas inspirações do meu dia-a-dia, neste caso do Instagram, porque uma das perguntas mais comuns, acho que para todas as pessoas que trabalham com o digital, é perguntarem de onde é que surge a inspiração, de onde é que nós retiramos inspirações e neste caso eu retirei para os meus looks no Instagram e queria também falar-vos um bocadinho sobre as minhas Instagramers favoritas e dar assim um shoutoutzinho, obviamente, a quem me inspira. Eu decidi escolher para este vídeo 5 looks diferentes de 5 pessoas que eu sigo e que eu gosto imenso do conteúdo e a primeira é nada mais nada menos do que a Adri. É verdade, a Adri da Silva, como vocês devem conhecer pelo Instagram, foi ela que totalmente me vendeu a ideia das botas. Ela publicou uma foto super bonita, que eu amei, com um vestido e com as botas militares e foi nesse próprio dia que eu decidi, não, botas militares têm de fazer parte da minha vida, tenho a certeza que vou gostar de incorporar, porque sinceramente, quando eu vi o look dela, era um look tão feminino e ao mesmo tempo com aquele ar mais grungy, que eu pensei, faz todo o sentido, como assim eu achei que as botas só iam funcionar com um certo tipo de roupa e na verdade eu gosto muito de ver esse contraste entre o feminino e um aspecto assim mais grungy. Portanto, eu decidi comprar as botas por ela, portanto ela é a nossa primeira inspiração e o foco deste look é sem dúvida o vestido com as florzinhas e eu curiosamente tinha um vestido que tem um formato semelhante na onda da saia, mas depois a parte de cima é um bocadinho mais tapada, mas eu pensei, you know what, se calhar até vai resultar bem com o género das botas, visto que também é um vestidinho assim floral e mais flowy e sinceramente, para quem viu a foto, eu acho que vendo totalmente o look e eu adorei, eu estava naquela expectativa de, será que eu realmente vou gostar de ver em mim? Porque às vezes acontece isso, não é? Nós gostamos muito de ver em outras pessoas e depois quando utilizamos, pensamos, ok, isto não é para mim, mas no meu caso, eu adorei. O nosso próximo look é uma das minhas grandes inspirações, eu adoro-a, que é a South Floyd e eu gosto imenso do estilo dela, identifico muito, ela também tem tatuagens, tem assim uma vibe muito gira e eu acho-lhe imensa piada, sempre achei, eu aliás descobri através do Pinterest de algumas inspirações de cabelo quando fui fazer este novo look e realmente esta fotografia ficou-me na cabeça porque eu há pouco tempo comprei um top muito semelhante e pensei mesmo que seria um look que iria funcionar muito bem com as botas porque tem as calças pretas e como vocês podem ver pela fotografia, são um mom jeans, parece ser assim dentro do género das calças. Eu tinha todos os elementos, então decidi juntar tudo o que tinha no meu roupeiro e sem dúvida que eu amei o look final. É um top, mais uma vez, numa onda um bocadinho mais feminina. O top em específico da Sofia é com um padrão leopardo, que acaba por ser um bocadinho mais sóbrio. Eu tinha este com florzinhas, mas que tem exatamente a argolinha no meio, tal como a dela, portanto achei que a nível de look and feel ia resultar muito bem e realmente eu gostei muito. Lá está, novamente, juntar a parte mais suave com a parte mais grungy dos looks e sem dúvida que também adorei e que é um look que eu me revejo muito a utilizar no meu dia-a-dia. Acho que é super prático e sentimos-nos sempre bonitas e super confortáveis acima de tudo. Uma das minhas maiores inspirações no Instagram, e vai ficar aqui gravada em câmera, é sem dúvida a Carolina Nashtay. Eu adoro o estilo dela. Acho que ela tem um estilo muito simples, mas muito cool ao mesmo tempo. Não sei bem explicar, eu acho que é a simplicidade dela que ganha e que acaba por ser o foco dos looks. O look que eu escolhi da Carolina, acho que descreve muito bem a simplicidade dela e eu adorei o facto de ser um look super confortável. Eu olho e automaticamente sei que vou andar totalmente confortável o dia inteiro e por isso decidi então experimentar e escolher duas peças que são um must-have no roupeiro de qualquer pessoa, que são umas calças pretas skinny e, obviamente, uma camisa branca, neste caso oversized. Obviamente que este look também acaba por ser mais dentro da minha zona de conforto. É um look que eu já utilizei, mas que eu acho que funciona super bem. É muito versátil. Acho que fica muito elegante em qualquer situação. E quando vi a Nashtay utilizar, eu pensei... Este look é muito bom para o nosso vídeo de hoje e com as botas vai arrasar. Eu já tinha utilizado várias vezes, mas sem ser com as botas, porque é um new in no meu roupeiro. Mas, sem dúvida, que as botas dão ali um ar muito cool. Outra inspiração nacional que eu adoro também é a Anitta da Costa. Eu acho que a Anitta é um bocadinho mais romântica, por exemplo, com a Carolina. E eu identifico mais com a Carolina, mas também gosto muito de tirar alguns picos de inspiração e acho que ela é muito boa a montar looks também. E este em específico eu olhei e pensei... Ou pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Porque, normalmente, eu sou aquela pessoa que, quando utiliza um sapato preto, eu, normalmente, opto por uma parte de baixo também preta. Mas, verdade seja dita, eu vi estas calças brancas. Eu tenho umas calças brancas semelhantes no meu roupeiro e achei piada de ter o colete preto e, talvez, assim, quebrasse um bocadinho essa minha ideia de que não ia dar certo utilizar calças brancas com as botas. Mas, eu vou mostrar-vos o look e vocês vão também dar o vosso veredicto aí nos comentários abaixo e dizer-me o que é que vocês acharam. Apesar de tudo, eu acho que até acabou por resultar muito bem. Se é o meu look favorito, talvez não. Tenho que admitir, sinceramente, acho que as calças brancas com o preto, para mim, acaba por ser visualmente muito contrastante e, portanto, pessoalmente, não é algo que eu me sinto muito confortável a utilizar. Mas, consigo perceber que existe potencial neste look e que as calças brancas até ficam muito giras com o formato das botas. Portanto, eu gostei, mas foi muito saída, assim, da minha zona de conforto. Mas, acho que era capaz até de resultar melhor com outro tipo de sapato. Às vezes acontece, trocar apenas as botas pode fazer toda a diferença, mas, em geral, eu também gostei imenso de experimentar este look. Por fim, não tão menos importante, eu decidi pegar numa inspiração, que é a Anapi também, que eu gosto imenso do Instagram dela. E desta vez é uma inspiração um bocadinho mais verão, mas que eu senti que consegui utilizar peças do meu roupeiro e inseri-las não só com as botas, mas com uma onda mais autonal. E foi a partir daí, então, que eu decidi construir este look e foquei-me, obviamente, na saia, na t-shirt branca, no casaco de ganga e depois troquei, obviamente, os sapatos. E, pessoalmente, eu gostei imenso. Acabei por utilizar um casaco de ganga branco, porque eu não tenho nenhum de ganga, sou sincera. E esta ganga branca, eu acho que até fica melhor com a onda da t-shirt e acaba por ser crop também, porque eu, como sou mais baixinha, acho que assenta muito melhor este tipo de casaco do que propriamente algo mais longo. E com a saia leopardo, acho que resultou também super bem, porque é uma saia mais acetinada, que tem, assim, um brilho diferente versus uma saia de algodão, por exemplo. Portanto, acho que acabou por resultar muito bem com o brilho e com o acetinado das botas, que, normalmente, nem sempre é fácil de conjugar. Portanto, normalmente, tentar procurar texturas e tecidos semelhantes para que tudo jogue bem. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito vocês que tenham gostado de assistir. Foi a primeira vez, se não estou em erro, que eu segui o estilo de alguém ou que tentem recriar o estilo de alguém através do Instagram. Portanto, digam-me aí nos comentários abaixo se vocês gostaram deste tipo de vídeo e, obviamente, se gostaram, deixem as vossas sugestões. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. E não se esqueçam, obviamente, de me dizer qual é que foi o vosso look favorito. Tchau! 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 Tchau!